E vai começar agora! Paz, paz, paz! Disse Jesus, lá vem o príncipe deste mundo E nada tem em mim Queremos ser santos assim como Ele é em dizer Nada tem em mim Sábios pra fazer o que é certo e o que é bom Inocentes no que vem do mal Disse Jesus, lá vem o príncipe deste mundo E nada tem em mim Queremos ser santos assim como Ele é em dizer Nada tem em mim Sábios pra fazer o que é certo e o que é bom Inocentes no que vem do mal Excelentes pra fazer o bem E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Disse Jesus, lá vem o príncipe deste mundo E nada tem em mim E nada tem em mim Queremos ser santos assim como Ele é em dizer Nada tem em mim Sábios pra fazer o que é certo e o que é bom Inocentes no que vem do mal Excelentes pra fazer o bem E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Mais forte, mais forte, vai! Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Ele vai me esmagará E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E o Deus da paz E o Deus da paz E o Deus da paz